Foi realizado nos dias 7, 8 e 9 no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Parnaíba um curso de capacitação psicossocial e jurídica aos pretendentes a adoção com processos habilitados tramitando na comarca de Parnaíba. São trabalhados três eixos da adoção, que é o eixo psicológico, os aspectos psicológicos, o eixo social, são os aspectos sociais da adoção e hoje estamos trabalhando nos aspectos legais. Tudo que consiste no ordenamento jurídico que é tratado sobre essa temática da adoção. Nós temos 15 processos ajuizados e hoje temos aqui 30 pretendentes participando desse evento. Hoje nós contamos com a presença da doutora Maria Luíza Melo Freitas, ela é atitulada a primeira vara criminal, desculpa, da primeira vara da infância juventude de Teresina e ela é responsável por toda essa coordenação estadual do que consegue o Cadastro Nacional de Adoção a nível estadual. Ela é representante, é a nossa coordenadora e tem vasta experiência na área e trouxe a sua grande colaboração para o nosso evento de hoje. O curso é uma realização da Coordenadoria Estadual Jurídica da Infância e Juventude, vinculada à presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. Quem marcou presença no evento e palestrou foi a juíza responsável pela coordenação estadual em adoção, Maria Luíza Melo Freitas, que na ocasião esclareceu a grande importância do evento. A importância é passar o conhecimento para essas pessoas, esclarecer a respeito da adoção, porque são muitas perguntas que ficam na interrogação. É cumprir o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em seu artigo 3º, artigo 50, parágrafo 3º, que diz que hoje, para o casal pretendente adotar, antes ele tem que passar pelo curso preparatório de adoção, e esse curso será ministrado pelo Juizado da Infância e sua equipe e a equipe do município. Este curso é uma condição indispensável para o procedimento de adoção, de modo que se torna de essencial importância a preparação para os pretensos à adoção, como conta a juíza Maria Luíza de Melo Freitas. Nós estamos divulgando nas cidades do nosso Estado, através da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, esclarecendo exatamente aos pretendentes à adoção, a respeito, passo a passo, da adoção. E qual é a pergunta mais comum deles? Quem pode adotar? Como adotar? Por que demora tanto? E eu até esclareciei na minha fala, que eu costumo dizer que eu acho que os pretendentes têm que esperar pelo menos nove meses, durante nove meses, que é o tempo normal de uma gestação. Há que se ressaltar que a adoção é um ato excepcional. No entanto, quando esta se fizer a única alternativa, é necessário que se tome todos os cuidados para o bem-estar, tanto da criança quanto do adolescente. Não entanto, não entanto, não entanto,